Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado? Leva no peito algo estranho ou danjado Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado? Vendo que a alma e asas querem voar Sempre que a tristeza e a nostalgia cai em mim Noi-se de tão longe estranha voz por me chamar É um canto doce, bebioso, coisa assim Logo me arruma, faz-se, pode e quer cantar E pausa o bem-vindo e esta deve-me ajudar Só mais que a de alguém chorar Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado? Leva no peito algo estranho ou danjado Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado? Sempre que a alma e asas querem voar Sempre que o coração quer agitar Não imposto, alegra felicidade bem durar E devem andar voar, mas não morreria porque assim Sei que o coração quer agitar uma armadão Balsa-me o bem-vindo e esta terra dos teus dão Vá-la mais cantar do que chorar Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado? Leva no peito algo estranho ou danjado Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado? Sempre que a alma e asas querem voar Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado? Leva no peito algo estranho ou danjado Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado? Sempre que a alma e asas querem voar Obrigada, Júlia Silva